O que era brincadeira de criança virou negócio de gente grande e será que elas combinam com o volante? Autoramas aqui no Masbá. O Nessiro aqui do meu lado há quantos anos mais ou menos pratica, Nessiro? 20 anos. 20 anos? De pista. De pista. Quantos anos? 42 anos aproximadamente. Hoje em dia, numa época onde as nossas crianças conhecem videogame, internet e videogame. Ter um autorama, o que significava lá quando o senhor era criança? Era o brinquedo da época, né? Todo mundo queria ter um autorama e ninguém podia ter. Era muito difícil, era muito caro. Como nasceu essa paixão pra ti, Luiz? Ah, isso começou com um presente, né? Meu pai me deu um presente de Natal, que foi um autorama e aí começou a paixão. Era um amigo que tinha em casa o autorama e aí a gente se pede pro pai pra ter também naquela ocasião. E depois, até hoje, ficou. Houve, adormeceu um período. Ah, é? Depois, mais tarde, retomou de novo. Temos aqui no Masbá um momento culminante. Dizem por aí, e já dizem há muito tempo, que mulher não combina com... Volante? Não, o que dizem, não dizem? Fala. Não somos nós que estamos dizendo. De maneira alguma. Trouxe três meninas aqui, que eu vou chamar agora. Vou mostrar pra vocês, por favor. E as três amigas super motoristas. E nós, do Masbá, vamos pelo menos ver como elas se saem aqui na pista de autorama. Vai ensinar pra elas, pode ser? Pode ser, claro. Tudo certo? Combinado? Vou fazer dupla com uma delas e vai haver uma competição. Quem perder vai ter que fazer a coreografia do Beijinho no Ombro. Tomara que eu não perca, gente, porque vocês não merecem me ver fazendo Beijinho no Ombro. Elas são muito melhores nisso do que eu. Eu e a Dani contra a Angélica e a... Bruna. Luiz, por favor, nos explique, porque eu também não sei direito. Nós temos um controle que é muito próximo com o controle de carro, tá? O seguinte, no carro a gente usa o pé. Aqui nós vamos usar na mão. Lá faz o tempo da volta e faz a contagem de volta. Quero saber de vocês que já começaram a brincar. Qual é a sensação do autorama? Legal, né? É legal. Pela primeira vez. É um jogo muito interessante. Vamos começar a competição. Quem perder vai fazer a coreografia do Beijinho no Ombro pro Recalque e passar longe. Atenção, nosso querido Luiz vai disparar. Vamos lá. Nossa! Não junta, junta. Vai, vai, não para. Olha lá, tá valendo a coreografia, hein? Acabou! A dupla verde e amarelo ganhou! Dupla! Obrigado, minha querida pilota aqui. Nós ganhamos, então vocês vão ter que fazer... Beijinho no Ombro. Beijinho no Ombro pro Recalque. Vou mandar da minha equipe o representante pra fazer com elas essa coreografia. Beijinho no Ombro pro Recalque e passar longe. Beijinho no Ombro pro Recalque. Beijinho no Ombro pro Recalque. Elas beijaram o Ombro, mas eu vi gente aí querendo beijar no braço, querendo beijar na perna, querendo beijar no bumbum. A mão! Tira a mão daí. Entrou a mão, acabou meu tempo, né? Vocês que acompanham aqui o nosso programa já sabem disso. Ah, mas ainda dá tempo. Entra aqui, ó. Facebook.com.br Masba Oficial Curte. Compartilha. A página é sua. Ah, vai acabar. Então, olha o clipe do que vai rolar no meu, no seu, no nosso. Masba, do sábado que vem. Beijo no coração. Masba. Rambo! E o nosso querido Roberto Carlos pintando as unhas. Fingerboard no Masba, ou seja, skate de dedo.